Música Seja muito bem-vindo, hoje é terça-feira e terça-feira você já sabe, é dia de atletas no ar aqui na TV Boas Novas, o programa que é uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. Na edição de hoje, você vai conferir o testemunho do meio de campo Daniel, do Santa Cruz, no Atleta por Ele Mesmo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar as ações do Atletas de Cristo em Bahia e o Atletas em Campo. Nós preparamos também a cobertura da final da Superliga Masculina de Vôlei e mais um título do Cruzeiro, campeão de tudo nessa temporada. Tem ainda novo o Basquete Brasil e uma matéria especial sobre um projeto de Jiu-Jitsu na APAI do Rio de Janeiro. No momento Olímpico, o ano em que os Jogos foram disputados no México. E mais, o futebol chega com os estaduais Libertadores da América e Copa do Brasil. Isso aí, você pode participar com a gente do programa, como a gente sempre lembra aqui nosso e-mail, atletasnoar, arroba boasnovas.tv, escreva pra nós e concorra ao CD dos Atletas de Cristo que nós vamos mostrar já já. Você pode acessar também o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org, lá você tem informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, viagens missionárias, cursos de capacitação, que a gente vai falar já já, assim como os grupos locais pra você saber qual o grupo local mais próximo de você. Além disso tudo, também tem a loja virtual, onde todos os produtos personalizados dos Atletas de Cristo que você está vendo nesse momento estão à venda pra você comprar, pagar e receber diretamente na sua casa. Você também pode conversar com a gente pelo nosso WhatsApp, mandar vídeos, fotos, enfim, sugestões pelo DDD21 e pelo número 979-864957. Essa semana a gente recebeu algumas mensagens e no programa a gente vai citar a galera aqui. Legal. Então vamos lá. O curso nacional de capacitação técnica em futebol, níveis 1 e 2, promovido pela missão Atletas de Cristo, ainda tem vagas disponíveis. O objetivo é qualificar voluntários e profissionais que atuam ou querem atuar no treinamento de futebol para crianças, jovens e adultos, em projetos sociais e clubes esportivos. Entre os professores estão o técnico e ex-jogador da seleção brasileira Silas, o ex-goleiro Fábio Santiago Freitas, o missionário Lovian Henrique e o presidente da missão dos Atletas de Cristo, pastor Marcos Grava. O curso acontece de 21 a 24 desse mês. Está chegando, você tem que correr para poder conseguir a sua inscrição. Vai ser no Seminário Vale da Benção em Araçariguama, em São Paulo. Para saber mais informações, acesse o site www.seminariovaledabenção.com ou você também pode ligar para o DDD 11, número 4136-3598. Hoje, no quadro Atleta por Ele Mesmo, vamos acompanhar o testemunho do jogador de futebol Daniel, o meio campista do Santa Cruz, nos fala sobre esporte e fé. Confira! Eu, desde a minha infância, pratiquei esportes, por ter em casa o meu pai, que sempre jogou futebol de várzea, e meu irmão, que foi um atleta profissional. Então, eu sempre estava acompanhando eles e acabei pegando gosto pelo futebol. Então, desde os meus 7, 8 anos de idade, que eu já estava em escolinhas, jogando bola na rua. Então, isso foi sempre presente na minha infância. Com 15 anos, em 2003, quando eu fui para o 15 de Piracicaba, que era uma equipe profissional e que tinha categorias de base. E em 2005, com 17 anos, que eu assinei meu primeiro contrato profissional. Então, desde esse momento que eu comecei a pensar e a me ver como jogador profissional. Tive meu pai e meu avô que me ajudaram nisso, que sempre me incentivaram, que me levavam nos jogos, me levavam nos treinos, me acompanhavam, sempre dando dicas para me poder melhorar em determinadas situações. Cresci dentro da igreja. A minha mãe era uma pessoa cristã, então levava eu e meus irmãos. Às vezes, até mesmo sem a nossa vontade. Então, nós sempre estávamos indo na igreja. Aí, quando eu era adolescente, acabei dando uma afastada, né? Mas, em 2007, que eu me converti, que eu me batizei. E estou até hoje nessa caminhada com Deus. E a maior dificuldade que eu acredito no mundo do futebol é realmente mais a distância dos familiares. Muitos jogos, concentrações. E, às vezes, durante a semana você acaba ficando um, dois dias só com seus familiares, uma esposa, filhos, pais. Então, acredito que a maior dificuldade no futebol seja isso. Um abraço. Legal, está aí o jogador do Santa Cruz, que, inclusive, Nathan, é uma parceria nossa com os grupos locais. A gente tem procurado estreitar essa relação. O pessoal lá, o Alberico, um grande abraço para o Alberico, que já esteve aqui participando dos quadros do Atletas no Ar. Ele mandou para a gente, fez contato com o jogador, mandou para a gente, tem feito isso com outros jogadores também, porque são jogadores que a gente não tem acesso. É verdade, bem longe da gente. Então, assim, é uma parceria bem legal que a gente pretende estreitar com uma grande parte dos grupos locais que a gente tem feito contato aí. Bacana, né? Mais um testemunho aí de um atleta. Atletas de alto rendimento, profissionais, que atuam em grandes equipes e que eles podem estar separando sempre um conteúdo bem bacana para a gente. Realmente inédito, né? Porque a gente não tem esse costume de mostrar muitos jogadores lá de fora. É isso. Onde a gente não alcança, a galera que dá boas novas aqui no Rio de Janeiro, onde a gente não consegue chegar, onde a gente não consegue alcançar, os grupos locais certamente vão ajudar a gente nesse sentido. Um grande abraço para toda a galera, todos os líderes, todo mundo que participa dos grupos locais dos Atletas de Cristo. No final de semana, teve o UFC na Croácia. Na luta principal, o brasileiro Júnior Cigano levou a melhor sobre Ben Hothel. Gabriel Napão não teve a mesma sorte. Vamos ver alguns lances do UFC Fight Night. Legal, já está aí na sua tela. O Gabriel Napão, Natan, que até teve uma chance ainda no primeiro round nessa queda aí, levou ao chão e poderia ter aproveitado melhor. Quase monta... Ah, ele chegou a montar. Chegou a montar, ele ficou um bom tempo. O oponente deu as costas para ele, mas de qualquer forma não foi algo que ele conseguiu converter numa grande chance para ele. Ele teve esse bom momento aí. Depois, o oponente conseguiu se levantar. E aí, no finalzinho do primeiro round, a gente vai ver aí, no finalzinho do primeiro round, o Gabriel Napão acabou sendo nocauteado, faltando 13 segundos ali, 13, 14 segundos para acabar a luta. Ele foi nocauteado de forma... Olha que machadada. É, rapaz. E o Gabriel Napão, que das últimas cinco lutas, perdeu quatro, rapaz. Ele está numa sequência bem ruim, bem complicada. Está de missão, hein? É, tem que ficar de olho, tem que começar a se recuperar o quanto antes, porque senão o UFC realmente não deixa quieto, não. O cara começa a perder muito e eles logo mandam embora. E aí, infelizmente, o Gabriel Napão teve mais essa derrota. Quem conseguiu se recuperar de uma derrota, da última vez que lutou, foi o Júnior Cigano. O Cigano, que nas suas últimas lutas, vem sempre alternando. Uma vitória e uma derrota. Uma vitória e uma derrota. Dessa vez, confirmou essa fase dele, né? Essa instabilidade dele, digamos assim, irregularidade, né? Ele que perdeu a sua última luta, nessa luta agora, conseguiu ganhar. E ele, pelos cinco rounds, andou sempre para frente, com golpes mais contundentes. O box que é... Ele exprimou demais. Esse chute foi a exceção, porque ele jogou o cara lá na grade. Foi a única exceção. Só não terminou porque o round estava acabando. Senão, o Ben Hotwell estava em maus lençóis dele. Provavelmente, a luta acabaria quando o Júnior Cigano fosse para cima dele. O Júnior Cigano foi até bastante inteligente durante toda a luta, Natan. E mostrou que o gás dele melhorou muito, porque ele era um lutador que, no segundo, no terceiro round, acabava o gás e ele parecia já sem fôlego para o final da luta. Só que também resta aquela dúvida. O lutador, o adversário dele, estava 10 quilos a mais do que o Cigano. Então, às vezes, parecia que ele estava com gás ou estava faltando demais do adversário. Do Ben Hotwell. Do Ben Hotwell. Pode ser. O fato é que o Júnior Cigano controlou todos os cinco rounds e ganhou por decisão unânime um triplo 50-45, ou seja, em todos os cinco rounds, os três juízes deram 10 a 9 para o Cigano. E o Cigano conquista mais uma vitória no UFC. E agora está para chegar aquele UFC de Curitiba que está com um card sensacional. Em maio, mês que vem, vai ter um card impressionante no UFC Curitiba. Vai ser lá na Arena da Baixada, no estádio do Atlético Paranaense. Vai ser, provavelmente, o maior evento que o Brasil já viu de UFC. Com certeza. Só luta boa. E tem lutadores inéditos nessa... A nossa querida Cris Borg vai lutar. Vai ser bem legal. Vai ser sensacional. Agora a gente vai falar de novo o Basquete Brasil. Hoje das Cruzes e Brasília já se garantiram na próxima fase de playoffs do NBB 8. Hoje à noite, Minas também pode conquistar o seu passaporte. Amanhã, Rio Claro e Franca entram em quadra para o quinto e decisivo confronto. Vamos dar uma olhada de como estão os jogos do playoff. Na primeira fase de playoffs, nós temos no primeiro jogo vitória do Mogi, no segundo vitória do Mogi, no terceiro vitória do Mogi. Fácil. 3 a 0 sobre o Vitória. Não teve dificuldades para passar. É porque o Mogi foi o quinto e o Vitória foi o décimo segundo. Era de se imaginar essa diferença realmente. Já no jogo do Brasília e Caxias, deu 3 a 1 Brasília. O Brasília ganhou em casa e perdeu fora. E no jogo 3, ganhou também dentro de casa. E quando foi para fora de casa, também conseguiu uma vitória, garantindo a sua classificação. Ali está 3 a 1, mas foi 4 a 1, melhor de 5. É isso. 3 a 1, 3 a 1. Pinheiros e Minas. A gente teve vitória do Minas, por enquanto, 2 a 1 Minas. E o jogo 1 deu Minas, no jogo 2 também deu Minas. Aí no jogo 3, o Pinheiros reagiu, fez 70 a 67. E o jogo 4 é hoje, às 7 horas, na Arena Minas, em BH. É isso aí. Vai definir esse confronto aí. E o jogo 5 vai ser, se tiver necessidade, vai ser no dia 15 do 4, numa sexta-feira, às 7 horas, no Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo. Já na próxima sexta. Já na próxima sexta. E isso, na terça que vem, a gente vai estar falando muito mais sobre isso. Agora, o duelo Rio Claro e Franca. O Franca ganhou o primeiro jogo por 87 a 85, o segundo jogo. Eles também não foram bem, estou brincando. Eles perderam de 89 a 75. No segundo jogo, no terceiro jogo, o Rio Claro ganhou do Franca, tranquilamente, 81 a 62. E no quarto jogo, também deu Rio Claro. É isso. Está empatado em 2 a 2 essa série. E aí, o quinto jogo será... Quinto jogo, Rio Claro e Franca. Amanhã, já. Amanhã, às 8 horas da noite, no ginásio Felipe Caram, em Rio Claro. É isso aí. O Rio Claro que vai ter essa oportunidade de fazer o quinto e decisivo jogo dentro de casa. E aí, a gente vai saber, na terça-feira que vem, certamente, a gente vai falar tudo sobre quem passou nesses confrontos, que até sexta-feira vai ter jogo desses playoffs. E aí, depois, os confrontos da próxima fase com os quatro times que já estão classificados para as quartas de final. É uma total diferença, né? Você decidir em casa, é mais ou menos um passo à frente, até porque essas equipes que ficaram ali muito próximas, o aproveitamento delas em casa é ótimo e fora é ruim. Então, a gente vai distinguir quem é o melhor time, realmente, dessa fase. É isso aí. Bom, vamos então agora começar a cobertura dos principais estaduais com o Campeonato Gaúcho, que já está nas quartas de final. No fim de semana, São José Internacional garantiram vaga nas semifinais. O jogo foi no Beira Rio. O primeiro do Colorado saiu quando o Andrigo levantou na área e Paulão, sozinho, mandou para o fundo do gol. Anderson tabelou com o Arthur e cruzou o rasteiro na medida para Ailon completar de carrinho. Vitinho cobrou falta, a bola voltou no próprio atacante, que emendou um lindo sem-pulo no ângulo. Golaço, 3x0 Inter, que na semifinal vai duelar com o São José. No sábado, o time do Rio Grande do Sul conquistou a vaga ao vencer o Novo Hamburgo com esse gol aí de Jô, 1x0. Então, apesar da irregularidade da primeira fase internacional, fez o que era de se esperar, né? Vai chegando aí as finais do Campeonato Gaúcho, mais do que sua obrigação, na verdade. Parece que está encaixando o time, né? Agora a gente vai ter que ver na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, se realmente o time do Internacional está jogando bola. Porque, por enquanto, é meio improvável fazer uma comparação, né? É, é. Então, lá, hoje à noite, Juventude e Ipiranga decidem a última vaga das semifinais do Gauchão. O vencedor desse duelo pega o Grêmio na próxima etapa da competição estadual. É isso aí. Bom, a gente já vai para o nosso primeiro intervalo e, a seguir, a gente tem Atletas em Campo com o Leone Jean. No Campeonato Mineiro, o Tricordiano goleou o Atlético e escapou do rebaixamento. E vamos ainda mostrar o projeto aqui no Rio de Janeiro que ensina Jiu-Jitsu para alunos da APAI. Voltamos já. Estamos de volta com o Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp com o DDD 21 e o número 979-864957. Você também pode acessar o site atletasgecristo.org para saber de todas as novidades, além de missões, além de cursos técnicos e loja virtual. Passa lá. Você pode encontrar todos esses brindes que nós mostramos aqui. E você também, se não quiser comprar o CD, quiser concorrer ao CD, você pode mandar um WhatsApp para a gente, um e-mail pedindo, compartilhar nosso vídeo do Facebook. Explica por que você quer ganhar um CD, que a gente está atento e está olhando tudo o que você posta na nossa página. É isso aí. Fica ligado, tem uma página do Facebook também, bem lembrado. Facebook do Atletas de Cristo. Vai lá, curte, compartilha a página do Atletas de Cristo e também a página do Facebook do Atletas no Ar. Você pode lá convidar seus amigos a curtir também a página. Você curte, convida seus amigos para curtir e compartilhe lá os nossos vídeos, as chamadinhas do programa que a gente põe. Um pouquinho antes de começar o programa, a gente sempre coloca um videozinho lá, em outros momentos algumas fotos, outras matérias que a gente faz. Então você vai lá, compartilha, que dessa forma você também pode concorrer aos brindes que a gente tem por aqui, principalmente o CD dos Atletas de Cristo. No Atletas em Campo de hoje, nós vamos ver como andam as ações do Atletas de Cristo lá na Bahia. Confira aí o testemunho do Leone Jean. Meu nome é Leone Jean, sou líder do grupo Feira de Santana Bahia. Fazemos trabalho lá com os clubes profissionais também lá, né, que é o Feirense, o Fluminense de Feira, o Bahia de Feira, o time de futebol profissional lá da nossa cidade, disputa o Campeonato Baiano. Então a gente evangeliza esses clubes, né, isso, a gente vai ao CT, aos alojamentos dos atletas, e a gente está sempre fazendo culto com eles, né, sem faltar a oportunidade de falar também dos clubes amadores da cidade, dos eventos esportivos também, que são muito, a feira cresceu muito na área esportiva, principalmente nas corridas de ruas, né, então a gente também tem um grupo de evangelização, onde a gente usa sempre os eventos, com uma estratégia para a gente estar sempre evangelizando. Na verdade a gente usa mais a ferramenta de estar indo ao atleta, né, depois que a gente leva tanto com os folhetos, livrinhos, com as fitas que a gente usa para evangelização, e aí muita gente passa a conhecer o trabalho de evangelização através do esporte, e aí procura saber as nossas reuniões, quais são os dias, quais os horários, me interessei pelo trabalho de vocês, quero fazer parte, graças a Deus temos feito isso, né, sempre nos eventos as pessoas têm gostado do nosso trabalho, enquanto aos clubes profissionais também, né, temos feito isso também, indo aos alojamentos, às suas categorias de base também, temos recebido os convites de diretores, né, conselheiros dos clubes lá, e eles aceitaram sempre a nossa presença, porque sabe, da importância dos atletas de Cristo, nós não somos ali para pregação de religião, estamos ali para falar de Jesus Cristo, sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós, por ele ter dado a sua vida, por ele ter morrido e ter ressuscitado, para nos dar uma vida e uma vida em abundância, esse é o maior propósito dos atletas de Cristo, né, é levar a palavra de Deus através do esporte, nós temos procurado cada dia, né, nos doarmos, nos dedicarmos, né, apesar de muitos do grupo ter seu trabalho de secular, mas nem isso e nem essas outras dificuldades, nós temos se enfrentado e vencido tudo isso, mas o mais importante é que as pessoas tenham entendido o propósito e a mensagem de Jesus. Legal, um grande abraço aí para o Leone Jean, lá da Bahia, rapaz, grande abraço para a galera do grupo local aí, lá na Bahia, né, um grande trabalho que ele faz lá, ele consegue ter acesso aos clubes, é o que eu acho mais difícil para o pessoal que tem grupo local, é conseguir o contato com o clube, conseguir pregar para os jogadores, que tem muitos clubes que eles não creem no evangelho, eles têm, os diretores, os presidentes, sei lá, eles não entendem muito bem a questão de fé e alto rendimento, é meio complicado, a sorte dele, sorte não, Deus abençoou mesmo e ele está conseguindo entrar nos clubes e pregar o evangelho e conseguir fazer um evangelismo bem bacana. Com certeza, até nas corridas de rua e eventos de esporte da cidade também, como ele falou ali. É isso aí. O jiu-jitsu é uma arte marcial que a cada dia ganha mais adeptos, só que a gente tem fazendo, só que tem gente fazendo a luta quebrar novas barreiras, barreiras tornando a modalidade ainda mais inclusiva. Nossa equipe foi conhecer o projeto jiu-jitsu sem limites, que ensina a arte suave para, eu diria, lutadores excepcionais. A prática de esportes é de extrema importância para a qualidade de vida de qualquer indivíduo, mas, sem dúvidas, é ainda mais indispensável para pessoas com necessidades especiais, não apenas para o desenvolvimento físico, mas também como uma ferramenta poderosa para a inclusão deles junto à sociedade. E baseado nisso, em 2014, o atleta Alain de Lúcia criou o projeto jiu-jitsu sem limites. E aqui neste tatame, na sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai do Rio de Janeiro, é que o Alain ensina a arte suave para jovens com síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, entre outros. Alain, o prazer estar falando com você. Cara, de onde que surgiu a ideia de criar um projeto tão bacana? Eu fiz uma luta de apresentação com um menino com paralisia cerebral em 2013, uma luta que eu não esperava, foi improvisada, e eu achei que ninguém estivesse prestando atenção na luta, porque foi só uma brincadeira e tudo. E aí, a alegria daquele menino e a possibilidade dele estar fazendo jiu-jitsu me encantaram, assim. Então, eu achei que, de repente, era interessante que mais pessoas com dificuldades tivessem possibilidade de fazer o jiu-jitsu. Você já sofreu preconceito? Alguém já falou algo ruim por você dar aula para essas pessoas? Você sofreu algum tipo de preconceito? Já. Eu sofri um preconceito até estranho, né? Porque, hoje em dia, é difícil você ver uma pessoa fazendo uma ação social porque gosta. E esse é o motivo de eu estar aqui, não é financeiro. E eu já ouvi dizerem que eu estou aqui porque eu tenho dinheiro de patrocínio, que eu estou aqui porque eu quero me promover em cima deles, né? Eu já ouvi muita coisa. Mas eu acho que o importante é eu continuar fazendo de coração, que isso acaba não incomodando. Chega uma hora que passa e eu só sinto pena das pessoas que pensam isso, né? O legal é eu estar aqui porque eu gosto. O projeto, que começou lá atrás, pequenininho, hoje já conta com três turmas que atende 120 alunos. Entre os mais velhos está o seu Fernando, que gosta bastante do tatame. Estou gostando e quero continuar praticando porque isso aqui vai me dar uma defesa muito grande. Além de ficarem motivados no dia a dia, a luta auxilia na disciplina e melhora a condição cardiovascular, coordenação motora e equilíbrio. Mas para o Alain ensinar o jiu-jitsu, para eles, é preciso uma técnica especial. Então a gente coloca a bolinha aqui primeiro no pescoço, para acostumar o aluno a colar o queixo no peito, criando esse espaço aqui da cervical para proteger. Ele vai me dar a mão e vai sentando devagarinho, usando o apoio da minha mão, senta no colchão e deita lá atrás, e sem bater a cabeça no chão, aproveitando o momento do corpo dele, e volta para fazer a cesta. A gente bota a cesta aqui no início, para que ele volte de frente, não fique deitado lá no colchão. Quem quiser ajudar, quem quiser contribuir, quem quiser ver aqui o projeto, como é que a pessoa faz? A pessoa pode procurar em rede social pelo meu nome, Alan de Lúcia, ou procurar pelo projeto Jiu-Jitsu Sem Limites. Também em rede social, que eles vão achar tudo o que precisar. E aí pode entrar em contato comigo, manda mensagem que eu respondo, todas as mensagens faço questão de responder, para ver se quer visitar o projeto, se quer conhecer o projeto, se quer doar para o projeto, patrocinar o projeto. Isso tudo a gente vê casa a casa, e eu faço questão de responder um por um. A recompensa de todo esse trabalho, realmente não tem preço. É só ver a alegria, a emoção, a gratidão desses guerreiros. Obrigado minha mãe, meu pai, meus amigos, obrigado tudo, obrigado a Alan, meu amigo, eu te amo demais, um beijo para você e ela. Ah, eu te amo. Paz, que coisa bacana, hein, Natan? Muito legal, dá pra emocionar. Parabéns ao Alan ali, Alan, Alan, enfim, Jiu-Jitsu Sem Limites, você viu aí os contatos, entre lá, para você poder ajudar, da forma que for, de repente, até de uma forma voluntária, você também é professor de Jiu-Jitsu, ou se você quer ajudar de alguma forma, alguma forma, kimonos, equipamentos, enfim, entre em contato, para você também poder participar. E a gente viu ali no final da matéria do Tiago, parabéns, aliás, o Tiago, mas uma matéria muito bacana, o carinho que os alunos têm com ele, e não seria assim, eles são muito sinceros sempre, né? Não seria dessa forma se ele não fizesse o trabalho muito bem feito e com muito carinho que ele tem feito. Verdade. E esse trabalho com pessoas especiais, digamos assim, é muito difícil, porque as pessoas não incentivam. E quando acham que estão ajudando, foi como o Alain falou, quando ele está ajudando, parece que as pessoas dizem que ele quer se promover e tal, mas não é bem assim. Ele está fazendo para o bem das crianças, para o bem das pessoas, não só as crianças, porque também tem adultos lá. Então, é um trabalho muito legal, deve ser muito prazeroso trabalhar e fazer um bem da forma que o Alain está fazendo. É isso aí, parabéns ao Alain. Então, entre em contato lá nas redes sociais, Jiu-Jitsu Sem Limites, ou do Alain de Lúcia, e aí você pode saber de que forma você pode ajudar mais esse projeto. É legal? Voltamos a falar então de futebol, porque no Campeonato Mineiro, que encerrou no fim de semana a fase de grupos, demos destaque para a goleada do Tricordiano sobre o Atlético, rapaz, é verdade, que livrou a equipe do rebaixamento. Vamos ver os gols. No Horto, o Atlético Mineiro até fez o primeiro gol com o Cazares de pênalti, mas o Tricordiano reagiu. Juninho fez ótima jogada, rolou para trás e Marcinho deixou tudo igual e virou com Juninho, cobrando bem o pênalti. Marquinhos tentou cruzar, mas a bola acabou encobrindo o Vitor. Belo gol. Robinho saiu do banco, mostrou oportunismo e diminuiu para o galo. Arnold foi carregando a bola e chutou rasteiro para definir a partida para o Tricordiano. 4 a 2. Em Varginha, o Cruzeiro duelou com um bom esporte. Rafael Vitor recuou mal para o goleiro. Douglas Coutinho, esperto, se antecipou e mandou para o gol. De novo, Douglas Coutinho, livre, fez o segundo dele na partida. Depois de bola levantada na área da Raposa, a bola sobrou para Leonardo, que chutou sem chances para Rafael. Mike fez ótimo cruzamento da direita para Alano guardar de cabeça. Rodrigo Mucuri recebeu na área, cortou para o meio e chutou rasteirinho. 3 a 2 Cruzeiro. Está aí a vitória do Cruzeiro e a derrota inesperada do Atlético Mineiro para o Tricordiano, mas vamos lembrar também que o Atlético já estava tranquilo, já estava classificado e o Tricordiano, rapaz, foi como quem corre para um prato de comida, porque precisava se salvar do rebaixamento. Um rebaixamento total e acabar com o planejamento da equipe, talvez para o ano, porque esses times pequenos disputam o campeonato estadual justamente para conseguir visibilidade em uma vaguinha na Copa do Brasil. Esse ano não deu para o Tricordiano, mas quem sabe o ano que vem eles fazendo um bom campeonato e eles fizeram bem em jogar com a vida e conseguiram a vitória em cima do Atlético Mineiro. É isso, um golaço ali, que era para ser um cruzamento, obviamente, mas se tornou um golaço o Vitor, que estava de volta no gol do Atlético Mineiro. A gente falou aqui umas semanas atrás até no clássico contra o Cruzeiro, que o Atlético estava com o terceiro goleiro, o Wilson, e aí o Vitor já está de volta recuperado da cirurgia no joelho que ele fez. E o Cruzeiro também está bem, o Cruzeiro está embalando. que era do Atlético Paranense. É uma boa revelação, a gente não pode mais dizer, porque ele já é uma realidade, já estava no Atlético Paranense há um tempo jogando como titular, mas é um bom garoto que tem bom futebol e pode ser mais aproveitado, inclusive, seleções daqui para frente, seleções de base, enfim, é um garoto com muito potencial. Bom jogador. Agora a gente vai dar uma olhada na tabela do campeonato mineiro na tela para você. Vamos lá, o Cruzeiro passou com nove pontos de vantagem em primeiro lugar para o Atlético Mineiro. O RT veio em terceiro e o América Mineiro em quarto. Daí por diante, o pessoal que não conseguiu passar para a próxima fase. Caldense, Vila Nova, virando a página, Tricordiano, Tombense, Tupi e Uberlândia. Agora, o Guarani e o Boa Esporte, ano que vem, já não jogam mais. A gente vê ali que estava tudo apertadinho, estava muito próximo. Você vê que o Tricordiano que se salvou com essa vitória foi a três, ou seja, ele estava com dez, estava lá dentro da zona de rebaixamento e aí com esses três pontos conseguiu se salvar. Estava todo mundo muito próximo ali. Se salvou por um pontinho, porque senão, por exemplo, perdendo para o Atlético Mineiro, eles terminariam com dez pontos, o mesmo número de pontos que o Boa Esporte. se o Guarani que ficou com doze que caiu, teria saído, teria se salvado. Bom, as semifinais do Campeonato Mineiro acontecem em jogos de ida e volta. No domingo, dia 17, o América recebe o Cruzeiro, enquanto que o URT encara o Atlético Mineiro. No domingo seguinte, dia 24, acontecem os jogos decisivos. Então é isso, nós temos a América Mineiro contra Cruzeiro e o URT contra Atlético Mineiro. A princípio, é meio óbvio imaginar que Cruzeiro e Atlético vão fazer mais uma vez a final do campeonato, mas, de qualquer forma, estaduais sempre tem um espacinho, estaduais e Copa do Brasil sempre deixam um espacinho para zebras, né? O legal é que agora a gente tem três clubes mineiros na Série A e eles já estão, pelo menos, na decisão do estadual. O jogo do Cruzeiro vai ser, eu acho, um pouco mais complicado com a América Mineiro, até por se tratar de uma equipe que tem um investimento um pouco maior que as demais. Mas eu acredito que não vai fugir um pouco da história, não. Acho que vai ser Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro, enfim, é, realmente, todo ano é isso. Agora a gente vai fazer mais um intervalo e na volta tem um momento olímpico com a história das primeiras Olimpíadas da América Latina. O Cruzeiro fatura Superliga Masculina de Vôlei e fecha uma temporada perfeita. E ainda, os destaques da rodada da Libertadores da América. Voltamos já já. Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar conosco aqui do programa. Acesse o nosso Facebook, Atletas no Ar. Vai lá no Facebook, a busca lá no Facebook. Digita lá Atletas no Ar. Curta e compartilhe a nossa página, assim como a página dos Atletas de Cristo. Vai lá Atletas de Cristo oficial ou simplesmente na busca Atletas de Cristo. Você vai achar lá a página do Facebook dos Atletas de Cristo. Lá você também tem mais informações sobre essa missão. E você também pode e deve curtir e compartilhar a página com todos os seus amigos. É isso aí. Agora a gente vai mandar um alô para a galera do WhatsApp. Alô galera do WhatsApp. Um abraço especial para a turma do Ministério Evangelístico Naaman de Manaus que pratica capoeira. O grupo tem um líder chamado Leonardo Fidelis. Ele ficou de mandar um vídeo para a gente mostrando toda a escola. Leonardo, a gente está esperando o seu vídeo, Leonardo. Vou mostrar. Quando você mandar, a gente vai colocar aqui no programa. Aí, pô, é bem legal o trabalho dele. Ele, dentro da Igreja Assembleia de Deus, ele tem um local só para capoeira. Ele reúne uma boa galera do pessoal de lá e tem um projeto pregando a palavra. É bem bacana mesmo. Só que a gente quer ter um vídeo aqui, cara. Não adianta a gente ficar falando. Você tem que contar como é que surgiu, como é que foi, como é que Deus tem provido. Enfim, conta para a gente. Manda o WhatsApp, por favor. A gente certamente vai mostrar aqui o projeto do pessoal lá de Manaus. O pessoal que está sempre ligado muito aqui na TV Boas Novas e também no Atletas no Ar. Outra forma de participar com a gente, né, Antônio? A gente já falou. Você falou, a gente está esperando aí o vídeo pelo WhatsApp. Você também pode mandar um vídeo pelo nosso WhatsApp. O DDD é 21, o número é 97986-4957. Lembrando, fotos e vídeos sempre com a câmera deitada. Então, se você tem um projeto, conhece um projeto que evangeliza através do esporte ou se você faz uma prática esportiva semanal aí com a galera da igreja, manda para a gente que a gente vai ter o prazer de mostrar vocês aqui no Atletas No Ar. Tá legal? Bom, vamos dar sequência aqui no programa porque o Cruzeiro, como já era de se imaginar, mais uma vez foi campeão da Superliga, da Superliga masculina de vôlei na temporada 2015-2016. A equipe mineira derrotou na final de virada o Campinas e fechou um ano perfeito na modalidade. A partida em Brasília foi acirrada para o Campinas de uniforme verde e em sua primeira decisão da Superliga, uma missão árdua, derrotar na final o atual campeão mineiro da Copa do Brasil, da Supercopa, do Sul-Americano e do Mundial de Clubes. Ufa! Pensa que o time paulista se intimidou com o currículo? Que nada! Começou vencendo. Fechou o primeiro set por 25-23. Mas foi pouco. Após o revés do primeiro momento, o Cruzeiro mostrou por que buscava a sua temporada perfeita. Foi implacável nos três set seguintes, fazendo 25-23, 25-15 e um disputadíssimo 30-28 no quarto e decisivo set. Fechando a partida em 3 a 1 e faturando o seu quarto título da Superliga e o sexto da temporada. Um ano perfeito para uma equipe que merece o apelido de Celeste. Isso aí, com certeza, merece muito esse apelido porque papou tudo, rapaz. Essa temporada 2015-2016 ganhou de tudo, inclusive o terceiro título seguido da Superliga, o quarto da sua história. Hoje é o melhor time do mundo, o time do Cruzeiro. Exatamente, como foi dito ali pelo nosso âncora do Boas Novas Brasil, nosso roteirista de luxo aqui do Atletas no Aré, Bert Mouzinho. E hoje nosso diretor. Então, ele contou ali para vocês todos esses títulos, inclusive o título mundial que o Cruzeiro ganhou na atualidade. Então, o melhor time do mundo é brasileiro, que é, provavelmente, o melhor vôlei do mundo, como você falava aqui. A melhor liga disparada. A gente tem uma liga feminina de alto nível e uma liga masculina de alto nível. Em que lugar a gente tem um vôlei com tanta qualidade e nas duas ligas, tanto masculina como feminina? É difícil de achar. É isso. Além dos técnicos, você fala de Zé Roberto e Bernardino, né? Só isso. Só isso que a gente tem. É isso aí. Os Jogos Olímpicos chegaram à América Latina em 1968, na cidade do México, em um clima de tensão política para todos os lados. A altitude da capital mexicana virou um fator marcante. Os diversos recordes ficaram em segundo plano diante da efervescência cultural e turbulência social daquele ano. A luta dos negros americanos contra o racismo atingia novos patamares quando chegaram os Jogos Olímpicos do México, dias antes das Olimpíadas do massacre. Dias antes das Olimpíadas, o massacre marcaria para sempre, para sempre, uma página triste na história do país. É agora que a gente confere o momento olímpico de hoje. 1968, os Jogos Olímpicos desembarcavam pela primeira vez na América Latina. Foi como se muita gente chegasse em outro planeta. Não bastassem as diferenças sociais, ainda havia mais o que estranhar. Nunca uma Olimpíada havia sido disputada em um lugar tão acima do nível do mar como a Cidade do México. Ingredientes inéditos e assustadores não faltaram nesta edição. Os anos 60 foram uma época especialmente dramática para os negros. A luta contra o racismo atingia novos patamares quando chegaram os Jogos Olímpicos do México. Não estranha que a imagem mais famosa dos Jogos tivesse mais de política do que de esporte. Ouro e bronze nos 200 metros rasos, os norte-americanos Tom Smith e John Carlos negros subiram ao pódio com brasões do Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos, um movimento que defendia o boicote dos negros aos Jogos, querendo chamar a atenção para o racismo. Durante o hino norte-americanos velocistas baixaram as cabeças e levantaram um punho com luvas negras. A saudação Black Power. A Cidade do México viu também pela primeira vez o controle anti-doping em Olimpíadas. Somente um atleta foi eliminado por testar positivo a substâncias proibidas, o sueco Hans Gunnar Leventvall, do pentáculo moderno, por excesso de álcool. O Brasil aproveitou os primeiros jogos disputados na América Latina para conseguir o seu melhor desempenho olímpico da década. No México, foram uma medalha de prata e duas de bronze. Mas essas Olimpíadas tiveram um capítulo triste. Na época, o país estava passando por vários meses de instabilidade política. Os estudantes pretendiam explorar a atenção do mundo focada na Cidade do México. Poucos dias antes dos Jogos Militares e Paramilitares sob o governo do presidente Gustavo Díaz Ordaz abriram fogo contra cerca de 8 mil manifestantes no centro da capital em um local chamado Tlatelolco. Ordaz quis sufocar o movimento estudantil antes da abertura das Olimpíadas. O ataque resultou em um número oficial de 40 mortos, embora organizações civis digam que passou de 300. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Tlatelolco. Está aí, momento importante da história das Olimpíadas. Primeiras Olimpíadas da América Latina, lá no México em 68. E, Natan, te lembra alguma coisa? Ano de Olimpíada, instabilidade política, está parecendo alguma... Está um pouco parecido com o Brasil isso por acaso? Está complicado. Rapaz, vamos ver o que daqui para as Olimpíadas, a gente está num momento muito difícil politicamente falando, economicamente falando também, e as Olimpíadas estão aí, estão na porta. Muitas coisas aparentemente não vão estar 100% prontas, a saúde do Rio não está nada bem, vai muito mal, universidades, transporte, está bem complicado, a cidade está um canteiro de obras. A nossa esperança é que, pelo menos para as Olimpíadas, tudo se resolva, mas a gente fica um pouco temeroso até de fato do que pode acontecer com tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo e estão perto de algo tão bom que é as Olimpíadas. A gente também, dia após dia, a gente vê protestos pelo país inteiro, então, imagina se o pessoal resolve fazer um protesto no dia dos Jogos Olímpicos, vai virar um caos nessa cidade. certamente isso vai acontecer. O pessoal já deve estar planejando. E aí, enfim, a polícia, o exército vai ter que saber lidar com isso durante as Olimpíadas. Vamos voltar então ao futebol, porque na Libertadores da América tem brasileiro em campo esta semana. Vamos ver quais são os jogos. Legal, tá aí, amanhã temos LDU contra Grêmio às 9h40 da noite. Grêmio encarando a LDU lá na altitude, rapaz. É sempre um jogo muito difícil. Luminense que o diga. Ah, com certeza. São Paulo precisando muito da vitória, uma vitória muito difícil contra o River Plate no Morumbi às 9h45 da noite. Um jogo decisivo, um jogo da vida para o São Paulo precisa vencer esse jogo para se manter vivo aí na Libertadores. O Atlético Mineiro encara o Melgar, que é o lanterninha do grupo. A gente daqui a pouco vai mostrar a classificação até o momento, até o dia de hoje. O Atlético Mineiro com uma vitória aí já se garante bem se bobear até entre os primeiros, o primeiro ou o segundo da classificação geral. Isso dá vantagem também no mata-mata. E o Palmeiras também num jogo mais do que decisivo, às 9h45 na sua arena. A torcida certamente vai lotar assim como o Atlético Mineiro no Independência que é mais cedo às 7h30. Palmeiras, River Plate, esse do Uruguai, mais um jogo decisivo para o Cuca que já chegou no olho do furacão no Palmeiras e precisa realmente de uma vitória para conseguir chegar às oitavas de final. Mesmo assim não é 100% de certeza. E logo contra os uruguaios, eles precisam de uma combinação de resultados para passar de fase e indo com um time que é chato. O time uruguaio é chato. Às vezes eles não jogam bola, mas eles catimbam tanto, param tanto o jogo que o jogo fica no 0x0, 1x0, fica complicadíssimo. Então o Palmeiras tem que entrar muito focado para conseguir a vitória nessa partida. Com certeza. Vamos lá. Só o Corinthians e o Atlético Mineiro estão na boa, tranquilos na Libertadores. As demais equipes passam por dificuldades. Agora a gente vai dar uma olhada na classificação. Vamos lá. O River Plate reinando soberano no grupo do São Paulo com 8 pontos. Seguido por The Strong, o São Paulo está em terceiro, precisa da vitória. Por isso a vitória é importante para alcançar o River Plate pelo menos em pontos. Pois é. Aí eles chegam a 8 pontos e pelo menos ficam em segundo e os trujilhanos trujilhanos ficam em quarta. Trurrilhanos, como diria meu diretor aqui, em último lugar. No grupo 2, o Nacional do Uruguai, o grupo do Palmeiras. O Nacional está liderando, seguido por Rosário Central e o Palmeiras está em terceiro com 5 pontos e precisa pelo menos vencer e tirar o saldo de gol do Rosário Central que também vai jogar nessa rodada. É isso. Porque essa rodada é a última para o Palmeiras. E o River na terninha. É isso. O Palmeiras vai encarar alguém que já está abaixo dele e aí precisa da vitória para conseguir e ainda assim depende do resultado porque os dois que estavam em primeiro ali, Nacional e Rosário, os dois vão se enfrentar com o empate e eles se classificam. Isso aí. Jogo de comadre? Eu acho que não. Tomara que não. Vamos lá. No grupo do Atlético Mineiro eles estão lá tranquilos e favoráveis. Esse trocadilho já encheu o saco, mas enfim, o Atlético com 10 pontos em primeiro e o Independiente e o Valle está em segundo também com 10 pontos. Então o Atlético tem que ganhar para garantir essa primeira colocação. O Colo Colo está em terceiro e o Melgar em quarto. É o time que o Atlético vai enfrentar é o último, não ganhou nenhum ponto. Aparentemente uma missão fácil para o Atlético garantir o primeiro lugar. Aparentemente sim. E no grupo do Grêmio, o Grêmio também está numa situação assim, tranquila? Talvez. Espera o nome útil. Vencendo está tranquilo. Vencendo está bem. O Toluca em primeiro com 10 pontos no grupo, seguido por Grêmio com 5 e o San Lorenzo está em terceiro com 3 e a LDU que vai jogar com o Grêmio lá na altitude tem 3 pontinhos. E no grupo do Corinthians, o Corinthians também está bem na Libertadores com 10 pontos com 2 pontos de vantagem para o Santa Fé que tem 8 e seguido por Serro Portenho e Cobressal que também não pontua. É o Corinthians que esse meio de semana não joga para o Libertadores está ali com 10 pontos o seu sexto jogo da primeira fase ainda vai ser feito ainda não esse meio de semana provavelmente no próximo momento, na próxima quarta-feira e aí o Corinthians também fica na expectativa de ir a 13 pontos para garantir o primeiro lugar do grupo e quem sabe até o primeiro lugar geral de classificação para com certeza ter as vantagens de decidir os jogos em casa no mata-mata. Nós vamos para a nossa última pausa e na volta nós temos Campeonato Paulista. Dois grandes paulistas só o São Paulo perdeu e vai ser visitante no mata-mata. É isso aí. No Campeonato Carioca a gente vai para a última rodada da segunda fase com o clássico na decisão da Taça ao Guanabara. Fica com a gente porque o intervalo é rapidinho. Com atletas no ar participe do programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e também pelo whatsapp que o ddd é o 21 e o número é o 979-864957 você também pode acessar o site atletasdecristo.org para conferir as novidades da missão dos Atletas de Cristo. É isso aí. Participe conosco inclusive também nas páginas do Facebook Atletas no ar e Atletas de Cristo. Acabou a fase de grupos do Campeonato Paulista. Entre os quatro grandes só o São Paulo vai ser visitante nas quartas de final. Vamos ver os gols da última rodada classificatória. O Santos virou para cima do Aldax na Vila Belmiro. O time visitante saiu na frente com o Elyton com bela jogada individual. O menino Léo Cittadini de Canhotinha empatou o jogo. O meia Ronaldo Meirelles virou o placar para o Peixe. 2x1 placar final. O Corinthians atropelou o Novo Horizontino no Itaquerão. O timão fez o primeiro e foi um golaço. Fagner do meio da rua acertou uma bomba no ângulo. O lateral estava inspirado e depois de uma tabelinha com Elias ele ampliou o placar 2x0. O volante Alain Mineiro em belo chute de fora da área finalizou o placar 3x0 no Vail Chaves Mojimirim e Palmeiras. O time ao viver de abriu o placar com o Alec Gol bem posicionado. Mas o Moji empatou no linha de pênalti 1x1. O paraguaio Lucas Barrios com estilo fechou a contagem 2x1 Palmeiras. O São Bento bateu o São Paulo no Walter Ribeiro. O gol dos donos da casa foi uma pintura. Regis Souza chamou a defesa para dançar e de cobertura mandou o São Paulo para casa 1x0. Rapaz, o São Paulo não está aqui. Como oscila, meu Deus do céu. consegue emplacar uma sequência nem na Libertadores nem no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que apesar de ser provavelmente o mais difícil do Brasil mais equilibrado com equipes chamadas pequenas com investimento legal de prefeitura salários em dia. O Ed Boon que tem um cash grande da empresa pelo nome. Dá para saber que o time tem. Exatamente. Então, num campeonato como esse mesmo assim o São Paulo tinha que estar com folga lá na liderança tinha que estar tranquilo. Mas não dá para entender. O Enemco de São Paulo mudou um pouco do ano passado para esse ano entraram algumas peças mas não é para estar jogando um futebol tão ruim. Não dá para entender muito bem. Há de se colocar também que a gente tem um técnico que mudou também. Nós temos o Balsa e aí um técnico de fato precisa de um tempo para conseguir colocar na prática o que ele pensa. Porque ele chega e de repente ele chega e está pensando em uma coisa. Ele podia estar pensando inicialmente como o Muricy falava como outros técnicos tentaram colocar o Ganso mais próximo do gol o Ganso chuta mais para o gol mas o Ganso está jogando bem com ele. Mas aí de repente o Ganso joga muito bem uma das melhores partidas do Ganso esse ano foi o Ganso bem mais recuado para o meio de campo de fato armando o jogo que é o que ele faz de melhor. Então de repente ele chegou com algumas convicções ele tem que testar ele chega conhece o grupo conhece os jogadores que tem não montou exatamente todo o grupo que ele tem na mão e aí isso de fato demora um tempo e nem sempre a torcida dá esse tempo para o torcedor a diretoria não mas a diretoria de São Paulo até que nesse quesito de técnico normalmente dá um tempo até razoável para o técnico trabalhar. São Paulo segura bastante e eu concordo com você início de ano é início para testar a equipe porém tem a Libertadores a Libertadores o São Paulo já não está tão bem mas campeonato estadual só serve para duas coisas para acertar o time e demitir treinador. Ah isso com certeza porque na boca da torcida estadual não vale nada é quando o rival que ganha mas quando o seu time é eliminado aí é crise é um negócio sério. o Palmeiras já até trocou de treinador a gente já contou isso aqui. Vamos ver como ficou a tabela dos grupos depois das 15 rodadas da primeira fase. Na tela a primeira o primeiro grupo é o do Santos o grupo A Santos com 32 pontos também passou sem dificuldades e o segundo foi o São Bento seguido por Linense Botafogo de São Paulo e o Oeste o Oeste Lanterninha é isso os times que vão se enfrentar nos primeiros e segundos de cada grupo isso Palmeiras conseguiu passar em primeiro pediu para não passar em primeiro mas conseguiu passar na última rodada que todo mundo podia se classificar o Palmeiras ganhou e conseguiu a classificação o São Bernardo passou em segundo a ponte que cresceu depois que trocou de treinador enfim agora parece que está andando caminhando o Ituano e o Novo Horizontino completaram o Horizontino que perdeu para o Corinthians e perdeu a chance de se classificar pois é esse grupo é o mais injusto até porque você vê uma pontuação alta no grupo do São Paulo o grupo C quem passou em primeiro foi o Aldax também que tem um grande investimento de empresário na equipe São Paulo em segundo com 22 pontos seguidos da Ferroviária que foi tão bem no campeonato mas não passou de fase depois 15 de Piracicaba e Capivariano no grupo do Corinthians o Corinthians passou sem problema nenhum seguido por RB Brasil também um clube de empresário conhecido como Red Bull Brasil também e terceiro Água Santa quarto Mojimirim em último Rio claro lembrando ali do Aldax no grupo do São Paulo que é dos times menores é a sensação do campeonato com certeza um time que vem apresentando um excelente futebol o treinador da Aldax fala que não gosta de chutão já é um bom começo para um treinador agora só restam oito equipes no Paulistão e elas disputam as quartas de final ou seja quem perder está fora vamos ver quais são os confrontos então legal está aí o primeiro contra o segundo de cada grupo o Santos encara o São Bento no sábado às 16h30 lá na Vila Belmiro o Corinthians recebe o Red Bull Brasil na Arena Corinthians no domingo às 4h da tarde são os dois primeiros jogos nas quartas de final do Paulistão no próximo fim de semana o Aldax recebe o São Paulo porque terminou em primeiro na frente do São Paulo no domingo também às 6h30 da tarde no estádio Prefeito José Liberati e o Palmeiras recebe o São Bernardo na sua Arena na segunda-feira rapaz um jogo numa segunda-feira no Campeonato Paulista é difícil às 9h da noite é difícil de se ver isso então está aí Santos e São Bento Palmeiras e São Bernardo Aldax e São Paulo Corinthians e Red Bull Brasil né esses são os confrontos das quartas eu e você esperamos que tudo para os grandes fazerem as semifinais e finais é isso aí de São Paulo para o Rio a Taça Guanabara está na reta final a penúltima rodada do turno teve vitória dos quatro grandes vamos aos gols o Flamengo reencontrou o caminho da vitória ao vencer o Boa Vista no Raulino de Oliveira em cobrança de falta sensacional Manco Ejo colocou o Flamengo na frente depois Marcelo Cirino recebeu bolão de Rodinei e ampliou o peruano Paolo Guerreiro voltou a marcar após roubar bola do goleiro Vinícius final de jogo Flamengo 3 Boa Vista 0 o Vasco jogou para o Gasto e bateu Madureira por 1 a 0 em São Januário em chute da entrada da área Nenê fez o único do duelo o Volta Redonda não resistiu ao Fluminense e vive uma crise entre Fred e Levir Culp a partida que rolou no Raulino de Oliveira teve o placar alterado com Magno Alves em contra-ataque Edson matou os donos da casa e fechou o placar 2 a 0 o Botafogo venceu o Bangu em São Januário o único gol da partida foi marcado por Rodrigo Lindoso em cobrança de pênalti nos acréscimos tá aí os gols do final de semana da Taça Guanabara Grupo C do Campeonato Carioca no próximo domingo Fluminense e Vasco decidem quem será o campeão da Taça Guanabara então vamos ver como é que tá a classificação faltando apenas uma rodada para o fim da segunda fase do Cariocão legal o Fluminense e o Vasco ambos com 14 pontos se encaram no próximo final de semana na Arena da Amazônia eles vão levar esse jogo lá pra Manaus a galera de Manaus com certeza vai fazer um bom público lá e eles vão decidir chegaram no final vão se enfrentar vão decidir quem vai ser o campeão da Taça Guanabara e vai levar uma vantagem do empate para semifinal e final caso se classifique para final Botafogo tá em terceiro com 11 pontos o Flamengo volta ao G4 depois de uma sequência sem vitórias com 9 e o Volta Redonda que também ainda tem chance tem 7 pontos Boa Vista tem 6 pontos também ainda tem uma chancezinha Bangu e Madureira estão ali com 4 pontos e 1 ponto detalhe na classificação o Flamengo está com 9 pontos e o Volta Redonda com 7 se o Flamengo empatar e o Volta Redonda tropeçar o Flamengo passou então o pessoal fez muito alarde dizendo que o Rubro Negro não passaria de fase mas na verdade o campeonato não é tão complicado assim para o Rubro Negro nem poderia ser então nós temos na última rodada do campeonato a gente já está terminando o programa nós temos Boa Vista contra o Botafogo Fluminense contra o Vasco Madureira e Volta Redonda o Volta Redonda precisa dessa vitória e precisa torcer por um tropeço do Flamengo que vai ao maior serzão em Macaé encarar o Bangu é isso aí essa semana a Copa do Brasil tem destaque para o duelo de Remo e Vasco amanhã às 9h45 da noite no estádio Mangueirão em Belém do Pará nós temos a Copa do Brasil nesse final de semana para a gente terminar então o programa vou só lembrar aqui o princesinho do Solimões que a gente falou aqui na semana passada lá de Manaus perdeu a primeira partida em casa e agora vai encarar a Chapecoense lá na Arena Condá isso na quinta-feira pela Copa do Brasil quarta-feira tem Guarani de Sobral e Curitiba Parnaíba contra Portuguesa de São Paulo Náutico contra Vitória e o Remo contra o Vasco também na quarta-feira às 9h45 da noite Atan muito obrigado mais uma vez até terça que vem se Deus quiser eu que agradeço é um prazer falar com vocês galera tamo junto valeu curta e compartilha a nossa página do Facebook grande abraço valeu valeu tchau tchau